Eu pensei que fosse coisa para um dia só Ficar de mal e reagir Você não fala, me pedindo como um pai Você fica séria em sinal E vou comigo e a sua não se virá Divulgar para nós tudo Se é amor, que tal agir? Não radicalizar Seja nosso mais que isso nos pega Esse meio ombro que é rega Já vou crescer o seu som Passou a terra Nessa distância Vem, viva Meu amor O que contigo é escutar O que rolar é bom Passe a terra Refeira-me Os bons e boas novas Visitar a creche Vem, viva